Agilidade, meu povo. Amanda, encurralaram uma mulher que havia furtado em um supermercado e os seguranças agiram com uma certa truculência, né? Exatamente, viu, Erlan? Os seguranças de um supermercado em Guarulhos, em São Paulo, chegaram a agredir uma mulher que, supostamente, ela roubou dois pacotes de carne seca, né? E aí, esses vídeos viralizados nas redes sociais e aí a gente pede que o Valdeluz traga mais informações porque, realmente, o vídeo vem surpreendendo e dividindo opiniões, né? Foi isso mesmo, viu, Amanda? Pela forma realmente violenta, truculenta que esses seguranças agiram ao abordarem essa mulher suspeita de furtar dois pacotes de carne seca. Em resposta, a rede de supermercados afirmou que ela já é uma velha conhecida, né? Tanto do segurança quanto dos funcionários do supermercado por praticar esses pequenos furtos. Nada que justifique essa ação violenta, realmente flagrada por outros consumidores que registraram exatamente o momento em que um dos seguranças chega a dar uma rasteira na mulher e ela bate com a cabeça no chão. O fato, como a Amanda já anunciou, aconteceu em Guarulhos, na Grande São Paulo e o vídeo mostra justamente aí esse momento, né? Que eles gritam com a mulher, mandam ela vazar e nunca mais voltar ao supermercado. O coordenador administrativo do estabelecimento contou que esses furtos que ela pratica são recorrentes e, naquela noite, ela tinha furtado dois pacotes de carne seca, que realmente não justifica a agressão. Deveria sim responder pelo ato, afinal de contas é um crime sim, mas não, hipótese alguma, sofrer essa agressão. Olha, eu sou um defensor que eu acho que todo mundo que faz coisa errada tem que se dar muito mal, mas nesse caso, ah, ela tá passando pano pra mim, não é passando pano. Olha o tamanho do cara de segurança, olha o tamanho da mulher. A fragilidade da mulher. Roubou, prende, chama, polícia e tal. Agora, se fosse um estuprador, se fosse um cara que tivesse matado outra pessoa, um assaltante, podia, mas até, porra, tava nem aí. Mas a mulher roubou um pacote de carne seca, né? Pachou carne, dois pacotes de carne seca e trata desse jeito. Tem político aí que rouba, rouba, rouba e quando é preso é escoltado com todo amor e carinho pra cela. Tem batidinho nas costas. Ah, meu Deus do céu, olha. Ah, inclusive em nota oficial divulgada pela rede supermercado, né, eles afirmam que são contra qualquer tipo de violência, seja verbal, seja física e já tiraram um funcionário. Qual o nome do supermercado? É, Fonte Nova Supermercados. Fonte Nova, porque eu gosto, você já percebeu que eu gosto de dar os nomes aos bois, né? Fonte Nova Supermercados é o nome desse supermercado, que mantém esse cara aí com uma extrema truculência. É, e já garantiu o desligamento do funcionário do seu quadro. É o mínimo, né? É o mínimo que deveria ser feito, né? E claro que isso não quer dizer que todos os seguranças são assim, né? Obviamente, a gente não pode botar a culpa em toda a classe, mas tem gente, às vezes, que tá com problema em casa e gosta de descontar na rua, né, Amanda? Recentemente aconteceu um fato bem parecido de uma moradora de rua, que ela entrou dentro de um mercadinho, né, pra poder roubar uma margarina, né? Não me recordo qual foi o local que aconteceu essa situação, mas ela foi agredida também, né, pelo vendedor do estabelecimento e também por outro colega que estava ali do lado, mas enfim, gerou grande repercussão e foi um caso bem semelhante como esse. E que bom que esse funcionário foi desligado, porque como comentamos aqui no início da notícia, ele é um cara de grande porte e nada justifica a agressão. É verdade. Bem, já temos a nossa...